Hoje eu tenho R$ 49,00 em um sonho, que é comprar o que eu preciso no supermercado, tá? Eu recebo R$ 67,00 de vale alimentação por mês, e aí sobrou R$ 49,00. E eu tenho algumas listas, papel filme, fio dental, banana, pão de forma, sabão em pó. É isso, entendeu? Então, eu tô saindo aqui do shopping, hoje é dia 9, são 6 horas, e aí vou no supermercado mais próximo da minha casa mesmo, que são poucas coisas, e eu não tenho muito dinheiro, né? Porque a gente recebe, no outro dia já estamos devendo novamente. Ó, temos promoção de sabão ONU, R$ 12,99. Vou pegar esse, vou pegar esse, mas eu vou ver se tem mais barato, porque não tem. Que enviado! Ai meu Deus, mas esse sabão que eu quero comprar não é pra lavar roupa, é pra lavar chão. Então, acho que eu vou comprar esse de lipação, de R$ 9,95. Ó, vamos trocar, vou pegar esse. Será que faz espuma, Jesus? Veremos nos próximos capítulos. Tá, fio dental. Importantíssimo, que eu tô usando um fio dental pequeno, tô ficando irritada. Vamos lá. Não tem fio dental nesse supermercado. Plástico filme. Vou pegar esse pão integral aqui de R$ 10,00. KKK, achei. Agora eu não achei papel plástico filme. Não achei. Achamos o papel filme, vou levar esse mais barato, né? Porque esse aqui é mais caro. Gente, acho que faltou só banana. Eu nem acredito. Vamos ver quanto que vai dar. Porque eu não pensei em somar nas coisas. Gente, vocês não vão acreditar. A minha compra deu R$ 37,00. Faltou só banana, tá? Que é que não tinha. E aí, eu lembrei agora que meu pai pediu pra eu comprar refrigerante. Só que tá chovendo, cara. Tá chovendo. E eu preciso comprar água com gás também pra eu tomar com o meu... Um negocinho que depois eu mostro pra vocês. Já mostrei outras vezes, mas me fugiu da memória o nome, tá? Então, acho que eu vou passar na distribuidora. Eu acho que tem uma aqui perto. Gente, cheguei em casa. Minha compra deu R$ 37,93. Só que eu vi o papel... Não é papel, né? Plástico filme errado. Preço. Ele foi R$ 8,49. Por isso que aquele preço tava muito estranho. Ou eu realmente tava muito cega e vi um patro imaginário ali. Não sei. Comprei o meu pão preferido. Já falei isso pra você. Em algum blog. É... Uva, pastas e canela. Tá? Comprei o meu fio dental, que eu não aguentava mais usar o meu fio dental pequenininho de bolsa. Foi R$ 5,49. Uma bucha. Ai... Eu não gosto muito dela. E eu achei que aqui era estilo daquelas buches antigas. Enfim. Tá certo. Tá certo. Que a minha tá desfalecendo. Porque eu queria comprar um trem barato. Entendeu? Por isso que eu ia usar essa daí. Mas... Não foi muito sucesso. E comprei esse daqui. E a gente coloca aqui em casa. Nesse pote aqui, tá? É certo? É errado? Não sabemos. No TikTok a gente vê o pessoal comprando, né? É... É... Uns potes bem chiques, assim, pra pôr. Não. Aqui em casa a gente usa esse daqui, que é a herança da minha mãe. Vou colocar aqui. Vou tentar não fazer muita bagunça. Né? E aí, de extra, eu comprei duas águas com gás e uma coca, que já não tava na minha meta, né? Aí eu passei no outro cartão, foi R$ 18,00. E aí chegou também uma box que eu vou abrir com vocês, tá? Que é a Biblioteca Católica. E eu nem sei qual mês que é, gente. Eu sempre fico perdidona com os livros da Biblioteca Católica. Vamos lá. O mangate já subiu na mesa, claro. É... Sobre a rocha de Pedro. Uma inversão... Uma imersão sobre espiritualidade. Enfim, veio o nosso tesouro aqui. Ai, gente, é tão bonito. Jéssica, você é a católica? A gente já teve essa conversa, né? Não, mas eu acho essas edições belas. Belas, 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 belas. Veio o marcador. Sempre vem em soft touch. Veio essa oração, a Sagrada Face. Tá? A cartinha que sempre vem. É... Não faço ideia do que isso é, tá? E o livro é o Santo Santuário. Testemunha da paixão e da ressurreição de Cristo, eu acredito. Ó, bem bonito. O Santo Santuário de Turim apresenta as marcas de um homem crucificado, açoitado e torturado, com sinais da paixão de Cristo. Com ferimentos de lança e coroa de espinhos. Questiona-se se esse foi o plano que envolveu Jesus após sua crucificação. Apesar das críticas baseadas na análise de carbono que sugerem uma origem medieval do testido, pesquisas científicas recentes, de modo convincente a favor da autenticidade do santuário, destacam características únicas e enigmáticas da imagem que desaviam a reprodução por técnicas modernas, sugerindo um mistério além da explicação convencional. Choquita. Achei super interessante esse livro. E eu já falei também que a Jéssica, a Jéssica, eu assino, porque eu sei que futuramente vai ser um trem que eu vou ter vontade de investigar. Como os livros de Wicca, como futuramente eu vou ter que comprar livro espírita, livro evangélico, entendeu? Que eu vou querer estudar. Eu sei que eu vou, só preciso do tempo, que hoje eu não tenho. E aí agora eu vou, são sete, tarará, quase oito, tomar um banho. Eu vou ver se eu passo o pano na minha casa hoje ainda. Mas tô cansada, bicho, vou falar pra você, tô bem cansada, mas vai dar tudo certo. Gente, chegou duas caixas lá na casa da minha mãe. Essa daqui é da Riachuelo, que eu comprei. Eu acho que é um item de decoração, tá? E esse daqui são os quadros, que eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou pôr. Eu tô com aquela música do... Como é o nome dele? Do Chico Moedas na minha cabeça. Eu tentei! Não ser moleque com você eu tentei. Mas o ano era 2023. Gente, eu comprei um prato da Vandinha. E eu achei que era um pratinho, tá? Mas não é um pratinho, é um pratão. Foi 15 reais esse aqui, eu lembro bem. E pelo que eu entendi, era pra poder, tipo, colocar na parede. Mas será que eu estava equivocada? The Nightshare Society. Tá? Vamos ver se eu consigo ver o preço que ele era antes. Eu acho que não vai dar, mas eu vou tentar. Ele era 79 reais e eu paguei 15. Ah, que pode ir no freezer, microondas e lava louças. Ah, então não é de parede, né? Mas não foi uma aquisição. E aqui, espero que não esteja quebrado. Ano passado, ou foi ano retrasado, eu não me lembro. Eu fui na experiência Van Gogh que teve aqui em Goiânia, tá? O meu gato querendo pular. E aí, eu e minha mãe recebemos dois posters bem grandes. Uma é do Van Gogh e o outro é das cerejeiras. E aí, eu queria colocar nessa parede aqui, tá? A do rosto do Van Gogh não é um negócio que enche meus olhos, não, tá? Mas eu acho que vai fazer sentido com a... Nossa, quanto veio esses papéis aqui? Fez sentido com a laranjeira. Peraí que eu vou abrir aqui. E eu comprei, gente, na Shopee, foi 110, eu acho, cada quadro desse. Vamos ver se chegou intacto. Ah, ele não tem vidro. Na minha cabeça, eles tinham vidro, tá? Mentira, eles têm vidro sim. E não é um vidro, é tipo um plástico, tá? Aí, eu acho que deve ficar um pouco de reflexo, né? Vou colocar aqui pra poder ver. Eu medi o tamanho. Vamos ver se vai dar certo. Gente, eu demorei simplesmente uma hora e meia pra poder cortar e colocar essa bodega aqui. Porque o plástico, né? Igual o vidro, fica durinho ali, sabe? Como foi difícil. Eu juro que eu respirei fundo várias vezes. E é só um quadro, entendeu? Rara é Christmas, Christmas, Christmas. Pra mim, é o meu estresse. Que eu estou... Meu Deus. Vou ver se vai funcionar. Você fala que é porque a cabeceira vai ficar muito diferente? Hum. Eu acho que vai ficar bom. Vou colocar um bem pertinho assim do outro. Gente, temos o primeiro quadro. Mas aquele buraco maldito ali, nem um prego tá ficando, tá entortando. Meu pai falou que ia colocar. Eu falei pra ele deixar de mão, que às vezes é um sinal. Né? Mas ele não escuta. Estou vendo a minha blogueira favorita de unhas. E vou refazer minha unha, que eu borrei. Vou usar esses dois hoje. Amores, hoje eu vou fazer toda a minha preparação de pele com vocês, tá? Eu amo a iluminação da loja. E eu vou testar com você o novo hidratante com cor Strobe Tint. E aí eu vou começar sempre hidratando meu rosto com Serumizer. Ele é tudo, tudo, tudo. Esse hidratante facial com cor, ele é translúcido. Tem um efeito luminoso. E também tem aço hialurônico, manteiga de karité. Vocês podem ver que ele vai ficar uma camada super fininha na pele. É pra quem gosta de uma pele viçosa e também cobertura baixa, tá? Só que eu também quero corrigir. Então, eu vou usar um corretivo da meu tom e um pouquinho mais claro. O do meu tom eu vou aplicar na olheira e nas manchinhas. Porque eu tenho bastante manchinha de espinha no rosto, tá? Vou aplicar uma camada bem levinha. E aí depois eu vou vir com um corretivo um pouquinho mais claro. Porque eu quero sempre dar. Eu gosto, tá? Dessa forma pra poder fazer uma iluminação. Agora eu vou contornar com meu contorno, com meu pincel preferidos. Que eu ainda não tenho em casa. Eu amo esse produto. Ele é novo também, se lançou no meio do ano passado. E vou usar o blush Warm Soul. Que é aquele blush que apareceu aí nos últimos vlogs. Que eu consegui comprar num preço muito, muito bom. Eu acho que ele funde na pele de uma forma bem bonita, sabe? O iluminador também que eu vou usar hoje é um mais douradinho. Eu gosto de aplicar todos esses produtos antes de selar minha pele. Vai durar mais, tá? E o acabamento pra mim fica mais bonito. E eu venho também com meu pó preferido da MAC, tá? Eu gosto do mineral. Mas esse solto, ele dá um efeito blur na pele. Mesmo que o strobe deixe uma pele viçosa. Eu já falei pra vocês que eu suo muito. Então eu preciso selar minha pele, tá? E agora eu vou fazer o contorno dos meus lábios. Eu tô usando um lápis que se chama Cork. Tá? Esse eu sei de cabeça. Vou fazer todo o contorno. E vou usar o lançamento que é do Viva Glam. Agora ele tá na versão máxima ou super confortável nos lábios. E se você quiser comprar qualquer coisa no site da MAC, eu também tenho um cupom, tá? Aí na tela. Tchau! Gente, hoje eu vim na Cacau Show pra poder comprar um chocolate. E aí eu vi que tinha alguns itens de desconto da Páscoa, entendeu? Mas o que eu queria mesmo era do Harry Potter. A gente já teve essa conversa, né? Vou virar aqui pra mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Ó, eu peguei esse do Snoopy. Eu amo esse desenho. Também ainda tem dois porcinhos carinosos e algumas pantufas. Mas eu percebi que só tem a pantufa P. Tá com 20%. Pra quem é cacau lover? Olha, esse do Harry Potter. Eu queria. E eu queria era esse. Mas aí depois eu comprei. Ela falou que vai ser da linha regular. Acho que aqui é de Visions. E tem o caderno também aqui em cima. Aí hoje eu vim mais cedo porque eu fui lá na Pets. Eu tinha esquecido, tá? De cancelar um produto recorrente. Que tava pra eu pegar lá de 60 em 60 dias. Que era ração, churu e sachê. Porque agora eu tô comprando do marido da minha amiga que tem uma casa de coisas de pets assim. Só que aí como eu tinha deputado meu cartão, eu fui lá. Peguei a ração de sempre. Depois eu compro... Depois eu mostro o chachê. Que é o que eu realmente gosto de dar. Na Amazon. Fica mais barato pro outro, tá? Mas eu gosto de dar o da Friscas. E aí tô indo trabalhar. Gente, esse vlog vai no ar amanhã. Estou indo pra casa. Vou pra academia com a minha mãe. Vou jantar, tomar banho lá pra ela terminar de cortar meu cabelo. O que que aconteceu? Um roupante. Que eu tive de estresse. Peguei minha tesoura e cortei meu cabelo. Quatro dedos assim. Só que atrás ficou muito torto. Hoje tá preso. E aí... Eu não quero ir no salão. Porque aí minha cabeleireira vai me julgar. Porque eu mudei a cor do meu cabelo. E eu não tô afim, entendeu? E aí... Ela vai arrumar isso pra mim. Eu sei que chegou várias coisas lá na casa dela. Também vou gravar pra vocês, tá? Pra atingir pra academia. Pra poder finalizar esse vlog. Pra sair amanhã no canal. Já cheguei na casa da minha mãe. E antes de malhar, vou abrir minhas comprinhas com vocês, tá? Ai, meu Deus. Ela é muito dona de casa. Eu comprei, gente, puxadores. Pros meus móveis. Ai, nossa. É maior do que eu imaginava. Não me lembro quanto que deu essa compra, tá? Mas eu comprei dois puxadores de libélula. Esses daqui são na Shein. Dois de libélula. Que eu vou até colocar... Posso colocar em vlog com vocês. Mas é bem simples de colocar no móvel preto que eu pintei. E pedi também puxadores de abelha. Vocês sabem que por mais que eu tenha pavor de bichos que voam, bichos, inseto que voam, eu amo coisas de abelha, tá? E aí eu comprei esses mini puxadorinhos aqui, ó. Esse eu comprei 12. Que se, né, der tudo certo pra eu reformar a minha penteadeira, eu vou colocar eles, tá? Eu vou deixar a magenta box por último, porque pra mim é mais legal. Nós temos também coisas da Amazon. E aqui... Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu comprei uma tinta da vela num tom mais escuro do que esse que eu estou usando. Porque esse aqui é um tonalizante sem amônia, tá? Não sei quando que eu vou aplicar. Eu prefiro comprar e ter esse na mão do que comprar desesperada. Uma cor que eu não quero. Essa aqui é a 6.0. Eu acho que ela foi vinte e poucos reais, tá? Eu comprei esses dois limpa-máquina de lavar roupas. Por quê? Eu gosto de pôr tudo pra lavar na minha máquina. Tá? Às vezes quando é tapete, coisa mais suja, eu coloco a primeira vez num tanquinho pra tirar o grosso. Passo uma água limpa e depois uso a minha máquina. Mas quando eu limpo essas coisas meio... Tanto de lavar, tapete... Eu, pra usar a máquina novamente, eu uso esse produto pra poder fazer a lavagem do tambor. E quando eu for bater minha roupa, tá tudo limpo, né? Esse aqui custa mais ou menos uns vinte e dois reais. Eu gosto muito dessa marca. Também comprei um extra fita. Esse foi vinte e poucos. Segura até cinco quilos. E aí eu vou poder decorar o meu espaço de leitura lá com os vários quadros que eu tenho de trono de vidro. E por último, mas não menos importante, eu comprei esse Comforto Segredos. Não faço nem ideia, tá? Do cheiro dele. Pera aí. Cheiroso, cheiroso. Esse eu não me lembro do preço. Acho que foi vinte e oito reais. Mas pode ser mais, pode ser menos, tá? Aqui a gente tem dois pacotes da Riachuelo. Esse é um tapete que eu comprei por trinta e seis reais com frete grátis. Pela de casa, né? Ó. Tapete tradicionalzão, assim. Eu achei trinta e seis reais um preço muito bom. Tava com sessenta ou setenta por cento de desconto, tá? E aí eu comprei no cartão da Riachuelo. Também comprei. A gente fala que a gente não vai comprar coisas do Harry Potter. Eu falo pra mim mesma, mas eu mesma compro, entendeu? Isso daqui é... Ah! É uma comprinha da Luís, da Bruna Tavares. Tava tudo com trinta e cinco por cento de desconto. Eu queria comprar várias coisas, mas eu escolhi um item, tá? Pra comprar dessa coleção. E é esse três em um. Eu vou malhar agora, mas eu vou aplicar aqui em cima desse batom. Só pra gente ver. Ó. Ai. A textura dele é boa, hein? Nossa, a textura dele é... Bem aveludada. E eu gostei da cor. É escuro, né? Não é todo mundo que gosta. Mas a embalagem é bela. Gente, eu sou apaixonada com essas coisas da Disney, sério. É... É a minha perdição, tá? E aí temos um outro produto aqui também. Esse eu acho que é uma vela. Que eu peguei. É uma vela, mini vela ar. Vou mostrar pra vocês. É uma velinha, sim. Tava num preço bem bom. Tem cheirinho. Hum, tem cheirinho. Hoje eu vou lavar meu banheiro e eu vou pôr ela. E por último, é esse novo kit de roupa de cama do Harry Potter. Que, se eu não me engano, tem em todas as casas, tá? É um jogo de cama bordado, de casal, quarto, quatro peças. E aí eu não quero mexer agora porque, né? Eu tô cheia de maquiagem. E aqui é tudo bordado com os... Com as casas. Mas é nesse tom de azul escuro assim, tá? É... Não foi baratinho não, né? Mas tudo bem. E por último, mas não menos importante, nós temos a Magenta Box. Se você aí gosta de caixas, que a gente não sabe exatamente do que vai vir no final do mês. A Magenta Box, de todas as caixas de beleza, é a minha preferida, tá? Eu pago por ela. Não é um recebido. Se queria que fosse. Mas, se você também tem vontade de ter essa experiência, eu tenho cupom de desconto. Quando vocês usam o meu cupom, eu não ganho nada financeiro. Eu ganho uns pontos pra poder trocar na lojinha. Se eu não me engano, é 5 mil pontos, tá? Tem troca aqui, que eu vou mostrar pra vocês. E aí eu vou deixar tudo aqui. Como tag, eu tenho desconto. É... Magenta Box, Petico Box. Todos esses eu tenho o código de indicação, tá? Eu roubei e dei uma olhada no site pra ver os produtos, tá? Vem sempre um cartão super diferente. Esse aqui, um beijo pra você. Esse aqui é como se fosse a revista digital. Aí tem um QR Code, tá? Pra gente usar. E sempre vem um sticker. E os produtos? Gente, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O primeiro item é um gel hidratante, tá? De limpeza. Essa marca eu não conheço, tá? Too Age. Não conheço mesmo. Mas, aqui tá falando que é pra quem tem a pele seca, o que vai me ajudar muito. O meu tá quase acabando. Eu tava usando o da Bruna Tavares. Depois eu vou ver o preço desse produto aqui, que eu realmente não conheço. Da Visela, nós temos um... Isso é um Balmy? Máscara hidratante para um efeito intenso de hidratação. Ai, gente, é muito difícil vir um produto na Visela, na Visela, desculpa, na box que eu não goste. É muito difícil. Por quê? Eles, eu sinto que eles seguem o perfil de beleza, tá? Aí ele é assim. Pra você, pode dormir com ele, né? Se você quiser, só dá uma hidratadinha no lábio. Não vou passar agora, porque senão vai virar meleca. Nós temos também um sérum capilar botânico de bergamota. Não é isso? Não, a marca é Bergamia. Tem sete óleos reparadores, mais vitamina E. Esse produto, sérum botânico capilar, será que ele é pra aplicar? Aplica ao longo dos fios, antes de lavar, e deixa 30 minutos, ou durante toda a noite. Ah, então ele é um produto pra gente fazer nutrição no cabelo. Aplica tudo, deixa o óleo. Eu vou fazer à noite. Não vou usar hoje, porque eu vou lavar meu cabelo aqui na casa dos meus pais. A gente também teve esse para as mãos. Será que esse é da minha troca? Não, acho que não é, não. É da Natura Ecos, tá? Antes de envelhecimento. Ih, eu tô usando muito. Eu até troquei mais um de outra marca, porque eu deixo no meu cinto, porque eu passo muito álcool na mão. Então, ele é mais denso e não quero usar, gente, porque eu vou pra academia. Mas esse daqui, tá? Amei, amei. E por último, eu recebi essa máscara de brilho natural para todos os tipos de cabelo, de argã e calamo, dessa Nikvik. Tá? Também é uma marca boa, não é uma marca ruim. E é o que eu falo. O que eu gosto dessa box é que são produtos. O único que eu realmente não conheço é esse daqui. Se você conhecer, comente aqui nos comentários. Se você conhece essa marca, Too Age, tá? E aí, temos duas troquinhas. Quem viu os vlogs do mês passado, viu que eu recebi um desse daqui, tá? Que é um... Ai, gente, isso aqui era muito famoso anos atrás. Lip Tint. E aí, eu vi que ficou disponível nessa cor páprica. Se eu não me engano, eu gastei 4 mil pontos para poder resgatar esse aqui. Como eu falei, foi um resgate. Então, eu não paguei por ele, tá? A cada caixinha que chega na minha casa, eu ganho mil pontos que vão acumulando. E cada vez que vocês usam, eu ganho 5 mil pontos. É isso mesmo. Então, esse é um Lip Tint. E o que eu mais estou animada. A Tracta lançou duas coleções com... Eu não sei se as duas pessoas são maquiadores ou se são pessoas famosas, tá? E aí, esse é um 3 em 1. Glush, iluminador e sombra da Vanessa Rosen. E aí, eu queria comprar a coleção toda dos dois. Mas eu não comprei nenhum. Porque, o quê? Eu sou uma pessoa mudada, né? E aí, estava disponível para troca. Olha essa embalagem aqui dentro. Olha esse produto, gente. Me fala se não parece um trem assim... Da Dior. Sei lá. Uma marca famosa aí. Que que eu sou... Só veio a Dior na cabeça. Ele é de imã. Olha esse aqui. Gente, é lindo. É lindo. Para mim, não... Como iluminador, eu acho que vai ficar um pouco escuro. Minha mão está cheia de maquiagem da loja. Mas isso aqui é belo. Meu Deus. Belo. 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 Estou muito feliz. Porque esse aqui também foi uma troca de pontos. Se eu não me engano, esse aqui eu paguei 8 mil pontos. Paguei, troquei por 8 mil pontos. E peguei... Esse aqui é de graça. Ai, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog enorme. Estou lendo dois livros. Não tive tempo de falar para vocês desses livros. Porque vocês estão vendo aí que é correria, né? Agora eu vou malhar. Depois eu tenho que cortar meu cabelo. Quero fazer minha unha e amanhã eu ainda trabalho. Um beijo e até o próximo vlog. Tchau. 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 Obrigado.